Oi pessoal, hoje a gente está aqui para estudar os ácidos nucleicos, que são moléculas complexas responsáveis por armazenar e transmitir as informações genéticas. Dentre elas a gente tem o DNA e o RNA. O DNA armazena a informação genética, já o RNA lê, transcreve, transporta e inicia a produção de proteínas. Então é como se o DNA fosse a receita do hambúrguer de siri, por exemplo, que precisa ser protegido e preservado e o RNA fosse quem vai fazer aquela receita, tá certo? Que no caso é iniciar a produção de proteínas. É como se fosse o Bob Esponja nessa história. Nessa aula a gente vai falar um pouco da diferença e semelhança entre o DNA e o RNA. Uma das grandes diferenças é que o DNA ele tem uma dupla fita, tá certo? Já o RNA ele tem uma fita simples. Os ácidos nucleicos receberam esse nome principalmente porque são moléculas de teor ácido e porque acreditava-se antes que eles eram encontrados principalmente no núcleo das células, tá? Mas nesse caso a gente vai ver onde eles podem ser encontrados. Imagina que aqui a gente tem a imagem de uma célula animal. A gente vai falar aqui à esquerda onde o DNA pode ser encontrado e onde o RNA pode ser encontrado dentro dessa célula. O DNA ele pode ser encontrado na mitocôndria. Esse DNA mitocondrial ele é exclusivamente materno e ele serve para codificar enzimas essenciais no processo de produção de energia, já que a mitocôndria é essa organela, né, que tá envolvida com a produção de energia energia dentro da célula. O DNA também pode ser encontrado no núcleo da célula. Inclusive é onde ele está predominantemente localizado, justamente por essa necessidade de proteção. Já o RNA também pode ser encontrado no núcleo da célula, tá certo? Porém ele também pode ser encontrado aqui no citoplasma e nos ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese, né, ou seja, produção de proteínas dentro da célula. Então, não é correto falar que os ácidos nucleicos são encontrados apenas no núcleo da célula, tá? Mas a gente pode dizer que os dois, né, tanto DNA quanto RNA podem ser encontrados no núcleo, inclusive é o único lugar que eles são encontrados em comum, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco melhor sobre a estrutura do DNA e do RNA, né, o que que eles têm em comum, o que que eles têm de diferente, tudo mais. Então, pra começar, eu queria dizer que tanto DNA quanto RNA são como um trenzinho, tá certo? E aí, esse trenzinho é formado de vários e vários vagões. Os vagões são os nucleotídeos. Então, tanto DNA quanto RNA são formados por nucleotídeos, que são partes menores. E essas partes menores têm uma estrutura específica. É isso que a gente vai estudar agora, ver um pouco melhor como é que é essa parte menor, tanto DNA quanto RNA. Isso daqui é um nucleotídeo, tá certo? O nucleotídeo é formado por três partes. O fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Calma lá que eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas, tá certo? A pentose nada mais é do que um açúcar. E aí, esse açúcar, ele é diferente no DNA e diferente no RNA, tá? Não é o mesmo açúcar que compõe os dois. Então, no DNA, a gente tem a desoxirribose. E aí, um jeito fácil de vocês lembrarem é colocando as letrinhas assim logo abaixo, tá? Desoxirribose, DNA. E no RNA, a gente tem a ribose. Então, o açúcar do RNA, ribose. O açúcar do DNA, desoxirribose, tá certo? Tem outra coisa também que é diferente, tanto no DNA quanto no RNA, que é a base nitrogenada. Mas aí, eu preciso explicar melhor pra vocês como é que é uma base nitrogenada, né? O que é que ela faz. Então, a gente vai focar agora nas bases nitrogenadas, tá? O que são, né? Onde estão, o que elas fazem. Primeiro, eu vou trazer aqui, ó, a imagem da molécula de DNA e aqui a de RNA. E aí, o que que acontece? Onde é que estão essas bases nitrogenadas? Lembra que a gente falou dos nucleotídeos? Falou que o nucleotídeo é uma partezinha do DNA e do RNA? Pois é. Onde é que isso aí tá incluso? Nessa região aqui, nessa parte de fora, nessas fitas, a gente tem a pentose, que é o açúcar, e a gente tem o fosfato, tá certo? E essa região aqui dentro, que se liga uma à outra, são as bases nitrogenadas. Aqui no DNA, ela tá uma ligando na outra, né? E aqui no RNA, elas estão soltas, tá certo? Representadas soltas. O que que acontece? Essa ligação aqui, esse par, não é aleatório. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque eu vou explicar agora como é que esses pares se formam. Então, pra começar, eu vou explicar aqui. As bases nitrogenadas são divididas em dois grupos. O grupo das purinas, que são as bases adenina e guanina. Quando você lembra de algo puro, por exemplo, você pensa em quê? Pensa na água, né? AG. Então, é bom lembrar que o grupo das purinas é AG, adenina e guanina. Essas letras aqui estão destacadas, tá certo? Porque elas são representadas assim. Então, quando tiver um A ali, quando eu escrever um A, é adenina. Quando eu escrever um G, é guanina. Pelo menos nessa parte da aula. O segundo grupo de bases nitrogenadas são as pirimidinas. E aí, o grupo das pirimidinas tem a timina, uracila e citosina. Uma coisa importante vocês saberem sobre esse grupo é que as purinas são maiores em relação às pirimidinas. Tá certo? Que são menores. Então, quando eu vou pegar uma molécula de DNA, por exemplo, e elas vão se ligar, eu preciso que uma maior esteja ligada a uma menor. Pra eu manter a estabilidade da molécula, tá certo? Pra manter o equilíbrio dela. Porque, por exemplo, imagine aqui com os meus dedos, tá? Eu tenho um dedo maior e dedos menores. Se eu colocar o dedo maior com o dedo maior, tá vendo que não fica estável a molécula? Ela não se liga completamente. Porém, se eu colocar o maior com o menor e o menor com o maior, eu consigo uma estabilidade, nesse caso. Eu consigo que elas se liguem direitinho, bonitinho, de modo que elas se encaixem, tá? E é isso que acontece lá no DNA. Então, eu preciso sempre ter uma purina com uma pirimidina. E aí, elas se organizam em pares. Como assim? A adenina, ela vai se ligar à timina. Ou a uracila, tá? E qual a diferença entre elas duas? A timina, ela é exclusiva do DNA. Já a uracila, ela é exclusiva do RNA. Tá certo? Então, sempre que eu falar de DNA, vai ter timina. Sempre que eu falar de RNA, vai ter uracila lá, tá certo? A adenina se liga à timina ou à uracila. Então, os grupos que a gente pode ter, seria T ligado com A. Os pares, né? Que a gente pode ter, seria T ligado com A. A ligado com U, né? No caso, quando tô falando de um RNA aqui. E aqui, no caso, um DNA. Ou o contrário também é válido, tá certo? Seria um A ligado com T ou um U ligado com o A. Outros pares que podem ser formados é quando a guanina se liga com a citosina. Então, a guanina sempre vai se ligar com a citosina. Apenas com ela, tá certo? Então, os grupos possíveis de serem formados aqui é G com C ou C com G. G com C ou C com G. Então, esses aqui são os pares possíveis que podem ser formados na molécula, tá certo? Isso é muito importante porque, mais tarde, quando a gente for tentar fazer uma fita de RNA, vocês precisam lembrar quais os pares que podem se ligar. Vocês vão entender um pouco mais pra frente da aula. Então, meu povo, voltando pra essa parte da gente ver qual a diferença no nucleotídeo de cada um deles. A base nitrogenada, então, a gente pode dizer que cada uma tem uma base nitrogenada exclusiva, né? A do RNA é a uracila. Então, só o RNA tem uracila. E do DNA é a timina. Então, eu fiz esse negocinho aqui pra vocês lembrarem. RNA, uracila. E timina, DNA. Então, vamos só relembrar aqui, recapitular. Tanto DNA quanto RNA são formados por nucleotídeos, tá certo? Então, a gente já viu as diferenças entre DNA e RNA, tá certo? Aí, agora, a gente vai ver as diferenças entre os tipos de RNA. RNA, existem três tipos de RNA. O RNA ribossômico. Esse RNA, ele vai se juntar pra formar o ribossomo, que é a organela responsável pela síntese de proteínas dentro da célula. Ou seja, produção de proteínas dentro da célula, tá certo? Então, ele tá lá associado com outras proteínas. Temos também o RNA mensageiro. Esse tipo de RNA, ele é importante porque é ele que vai levar a mensagem. Ele vai sair do núcleo da célula e levar a mensagem pra fora pra que a gente comece a produção de proteínas, tá certo? Outro tipo é o RNA transportador. Esse RNA, ele tem mais ou menos esse formato aqui. E é importante porque é ele que traz aminoácidos pra produção de proteínas, tá certo? Daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho melhor o que que é aminoácido. Mas, por enquanto, eu quero que vocês foquem e saibam que existem três tipos de RNA, ribossômico, mensageiro e transportador. A gente vai já falar melhor sobre a função de cada um deles, tá? Então, pessoal, vocês lembram que lá no início a gente falou que o RNA tem a função de ajudar na síntese de proteínas, ou seja, na produção de proteínas? Então, aqueles três RNAs vão trabalhar juntos pra conseguirem produzir proteínas, pra levar e pra ter como resultado a proteína, que é o que a gente realmente quer. A gente tem o DNA, que é a receita, e o RNA, que é justamente o Bob Esponja que vai lá fazer a proteína, tá certo? Então, eu vou explicar pra vocês qual a função de cada um deles nessa síntese proteica. Mas, primeiro, eu preciso que vocês entendam que essa síntese acontece em duas etapas. A primeira etapa a gente chama de transcrição. Porque a ideia é pegar a informação do DNA e transcrever ela pra que a gente possa utilizá-la. É aquele copia, mas não faz igual. Então, vamos imaginar que é o seguinte. Esse meu dedo aqui, tá? Uma dupla fita. Ele tá enrolado. Isso aqui seria o DNA. E aí, vai passar uma enzima aqui que vai abrir o DNA. O nome dessa enzima é polimerase, tá certo? Que ela é como se fosse uma tesoura que vai lá e vai abrir a força ao DNA. Só que a gente não pode tirar o DNA do núcleo, certo? Tem que proteger essa informação. Então, ele tem que permanecer lá. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar e trazer pra fora do núcleo, tá? Então, o RNA nada mais é do que essa cópia do DNA. Só que é uma cópia bem pensada, tá? Eu vou já explicar melhor pra vocês. Então, o que acontece? DNA tá lá dentro do núcleo. Fechadinho, bonitinho. Polimerase vem e abre. Então, temos duas fitas de DNA. Uma delas é escolhida pra ser a fita molde. Que vai ser a fita onde eu vou olhar as informações de fato. Então, é como se eu pegasse um livro de receitas, né? Que é o DNA. E aí, eu abrisse esse livro. Mas eu vou escolher uma página. Que é a página que me interessa. Então, eu escolho uma fita molde, tá? E dessa fita molde, é que eu vou copiar. Mas é aquele copia, mas não faz igual. Então, vem o RNA. Que é uma fita só, simples. E copia aqui. Pra que eu possa tirar essa informação de dentro do núcleo. Eu vou explicar melhor pra vocês. Usando essa imagem aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais do processo de transcrição, tá? A gente tem aqui uma fita de DNA, tá certo? Lembrando que o DNA fica dentro do núcleo. Nesse caso, a gente tá falando do DNA nuclear. Então, o que que acontece? Com a ação de uma polimerase, né? Que é tipo uma tesoura. Vem lá. E abre esse DNA, tá certo? Aqui dentro, a gente pode ver as bases nitrogenadas. Aqui, nessa parte de fora mais externa do DNA. A parte preta que eu tô apontando. Ela é feita de fosfato e açúcar. E aqui dentro, a gente tem as bases nitrogenadas. Que é sempre uma menor e uma maior. Uma menor e uma maior. Uma púrica e uma pirimídica. E aí, o que que acontece? Quando a gente abre esse DNA, a gente consegue observar as bases nitrogenadas dentro dele. O fosfato e o açúcar estão aqui nessa estrutura preta. Enquanto isso, as bases nitrogenadas estão aqui. Então, eu quero que vocês visualizem o nucleotídeo aqui inserido no DNA, tá certo? E aí, o que que acontece? Quando abre e eu consigo ver essas bases nitrogenadas, o que que a gente vai fazer? Produzir uma cópia disso tudo. Como eu disse, a gente abre. E aí, tem duas fitas, certo? Escolhe uma fita molde. No caso, essa aqui de baixo vai ser a minha fita molde. E aí, eu vou produzir uma fita de RNA mensageiro. Que vai pegar essa mensagem e levar pra fora do núcleo. Eu quero que vocês produzam uma fita de RNA mensageiro junto comigo, tá certo? Só lembrando, o DNA tá lá dentro do núcleo, né? Ele é aberto pela ação de uma polimerase. Que é uma enzima que vai lá e abre o DNA. Então, eu tenho duas fitas. Escolho uma fita molde. E nessa fita molde, vão estar as bases nitrogenadas. Que vão nos guiar pra produzir esse RNA mensageiro. E aí, só resgatando rapidamente. Não sei se vocês lembram, né? Que a gente falou já nesse vídeo. Sobre as bases nitrogenadas. Que é sempre uma púlica com a pirimídica. Então, aqui do lado, eu vou colocar alguns dos pares que podem ser formados nesse caso. E quero que vocês produzam essa fita de RNA mensageiro junto comigo. Então, aqui tem um T. E qual é a base nitrogenada que tem que ter aqui pra casar com um T? Aqui, T com A. Então, aqui eu vou ter um A. Certo? Qual a base nitrogenada que casa com um A? Poderia dizer que é o T, novamente. Certo? Só que uma coisa que vocês tem que lembrar. É que a timina, ela só tá no DNA. E a uracila só está no RNA. Então, como a gente tá produzindo uma fita de RNA, a gente não pode usar o T. Tá? No lugar do T, o que vai ter no RNA é o U. Então, não vai ser A com T, vai ser A com U. Tá certo? Então, aqui é um U. C. Muito simples, né? Sempre é C com G. A, novamente, ó. A com U. Lembrando que T só é pra T aqui, ó. No DNA. E o U só é pra T no RNA. Então, G é um C, novamente, ó. G com C. C com G. E A com U, novamente. Então, a gente acabou de produzir uma fita de RNA mensageiro. Então, acabamos de copiar essa informação do livro, né, de receitas. Então, isso aqui acontece dentro do núcleo. E aí, assim que essa fita de RNA mensageiro sai do núcleo, ela sofre splicing. O que que é isso? O splicing é, basicamente, cortar esse RNA mensageiro pra que, definitivamente, só saia a parte interessante dele. Porque a gente, às vezes, acaba copiando coisas que não são necessárias. Então, como a célula é básica, né, ela só quer levar aquilo que é realmente muito importante. Então, nesse splicing, são cortadas partes que não são necessárias pra produção de proteínas. Então, dessa fita, a gente tira realmente só o puro suco pra que isso saia do núcleo e seja levado pra produzir proteínas lá fora. Então, a gente acabou de falar aqui do processo de transcrição, tá certo? Que é a primeira etapa da síntese de proteínas, da produção de proteínas. Então, a próxima etapa acontece fora do núcleo, lá no ribossomo, e ela se chama tradução. Na tradução, o que que acontece? Eu vou trazer pra cá a fita de RNA mensageiro que a gente fez ali anteriormente. E aí, o que que acontece? Essa fita sai do núcleo, vai encontrar o ribossomo, que é aquela organela que a gente já falou, que é responsável pela produção de proteínas, tá certo? Quando ela começa a entrar no ribossomo, ela vai entrar aqui pra ser lida pelo ribossomo, pelo RNA ribossômico, né, que a gente já falou dele também, o que que vai acontecer? Ele vai ser lido de três em três bases, tá? Então, por exemplo, vai ser lido três, depois essas três, depois mais três, tá certo? Então, são três por vez. E o nome dessas três juntas, a gente chama de códon. Então, é um códon por vez que é lido pelo ribossomo. E aí, o que que acontece? A gente não consegue produzir proteínas se não houver a ação do transportador. Por quê? É o RNA transportador que vai trazer os aminoácidos. E do mesmo jeito que a gente tinha um trenzinho ali na frente pra dizer o que que era RNA e DNA, a gente tem um trenzinho aqui pra dizer o que que é uma proteína, por exemplo. Uma proteína, ela é formada por vários aminoácidos, tá certo? Então, os vagõezinhos são aminoácidos. Então, como eu disse anteriormente, o RNA transportador vai trazer os aminoácidos. Então, aqui, a fita de RNA mensageiro, a mensagem vai estar sendo lida aqui pelo ribossomo de três em três, né? Aí, esse transportador vem e traz pra encaixar aqui, traz os aminoácidos, no caso. O que que acontece? Quando encaixam essas três primeiras com essas três primeiras trazidas pelo RNA transportador, a gente forma um aminoácido. E aí, se eu juntar vários e vários aminoácidos, eu consigo fazer uma proteína. E aí, essa proteína vai ter uma função, uma forma e tudo mais. Mas, por enquanto, é isso que vocês precisam saber. Gente, muito obrigada pela atenção, tá? Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição, certo?